Olá, olá! A gente está dirigindo. A gente não vai rodar, vamos rodar. Não gira, não gira, não gira. A frente. A frente. É, ué. A frente é como? Assim mesmo? A frente, a esquerda, a direita, a esquerda. A frente. Nossa, a gente está batendo na casinha. Meu Deus! É, a mamãe vai pegar o negócio pra cá. Foi ele que girou. Ai, cara dele, olha. Ele que quis girar. Eu fui girar pra salvar a gente. Fui salvar a gente. Tá bom, sei. Mais passeio. Tomei auxílio. ivos de känvolucionais. Pestos!